Há quatro anos atrás, Renato Garcia teve a brilhante ideia de caçar lendas. E pra isso, ele reuniu seus amigos. E começou a entrar em várias casas abandonadas, tentando descobrir qual era os seus mistérios. Ao decorrer do tempo, Renato Garcia foi treinando seus amigos, isso mesmo. Eles fizeram vários cursos de tiro até pilotagem. Ao decorrer do tempo, eles foram melhorando, melhorando, investigando várias lendas, como o Velho Satânico, que é uma lenda que até hoje não sabemos o grande mistério dela. E pra isso, Renato Garcia teve outra brilhante ideia. Ele resolveu fazer os Caçadores de Lenda Elite. Isso mesmo, uma equipe especializada para entrar e investigar todas as lendas e resolver todos os seus mistérios. Mas pra isso, ele teve que selecionar os seus melhores participantes e os melhores caçadores. Para ser um caçador de lenda elite. Só que agora, essa ideia saiu do papel e vai começar o grande Caçadores de Lenda Elite. Renato Garcia está procurando uma grande mansão para os Caçadores de Lenda Elite. Ele já foi até com sua Ferrari atrás dessa casa. E nessa casa, os Caçadores de Lenda Elite vão ficar um ano de teste. Pra assim, virar um Caçador de Lenda Oficial. Nesse um ano, vão passar por várias provas, vários desafios. E só o melhor Caçador Elite vai ter a grande oportunidade. Então, se preparem e seja bem-vindo aos Caçadores de Lenda Elite. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Caçadores de Lenda Elite. E eu apresento pra vocês... Eu sou o Bruno. Eu sou a Dani. E eu sou o Boto BC. E nós juntos formamos a equipe Caçadores de Lenda Elite. Seguinte, galera. Como o chefe dos Caçadores de Lenda Oficial, eu venho aqui abrir o primeiro vídeo do canal oficial. E hoje, o que esse vídeo vai ser? Hoje, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Vou deixar o preto no branco, o branco no preto. Tudo claro, tudo certo. Pra vocês entenderem qual que é os nossos planos, qual que é as nossas metas. Como você aí de casa pode entrar pro Caçador de Lenda Elite. E o que vai acontecer. Porque já existe o grupo Caçador de Lenda. Então, o que vocês são, afinal, né? Então, é o seguinte. Vamos começar por partes. Eu já tenho o meu grupo Caçador de Lenda, certo? Só que eu tô fazendo a parte Elite. É igual a polícia. A polícia tem a Polícia Militar Normal e tem a Trofa de Elite. Mas estamos num estágio provatório, né? Provatório. Só que vocês, quando vocês se formarem, se formarem, vocês vão ser mais que o oficial. Mais que o oficial. Vocês vão ser Elite. Vão, só vão entrar nas lendas que precisa, tá ligado? Só que vocês não são os únicos, galera. Eles estão aqui que eles vão começar. Eles são os três meus de confiança. Eu fui decidindo conforme o tempo. Eu já tô com essa ideia já faz dois anos. Só hoje saiu do papel. Então, assim, eles estão aqui na equipe. Porque, além de merecer, são de minha extrema confiança. E, logicamente, vocês vão escolher os próximos participantes. Até quantos participantes vai vir, galera? Mais dois? Mais cinco? Mais dez? Não sei. Quem vai decidir é vocês. A partir de agora, nesse canal, eu não comando mais ele. O comando tá sobre vocês três. Vocês três vão ter que me mostrar duas coisas, certo? Primeiro, como ser um bom caçador de lenda. Então, nisso, vocês vão ter que visitar as lendas de dia, certo? Eles ainda não têm a autorização de de noite. As lendas vão continuar no meu canal, normalmente. No canal Renato Garcia, na segunda-feira, sempre. Pode ser que tenha bônus quando eles forem, com certeza. Pode ter filmagens deles. Mano, normal. Mas vocês não podem simplesmente catar os três e ir pra uma lenda. À noite, sem avisar. É, se fazer isso, tá expulso. Imediatamente. Quem fizer isso, tá expulso imediatamente. Então, vamos lá. Então, vocês vão ter que demonstrar na primeira coisa, como é ser um caçador de lenda. Então, treino todo dia, né? Treino todo dia. Vão ter que solucionar coisas que nunca foram solucionadas. Histéreos. Mano, túmulo do vaso satânico, nunca achei. Vocês vão ter que achar. O obsessor. O obsessor que não terminou. O rosto que grita. A velha. Mano, muitas coisas, vocês vão ser o que. Acho que o melhor. Né, espero que o patrão aprove a gente viajar pelo Brasil. Também. Não, 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 não. Tô doida pra ir. A segunda coisa que eu vou pedir pra vocês. A primeira é gostosa, de boa. A segunda é vocês cuidar desse canal como se fosse vocês. Mas o canal é meu. Ah. É. Vocês vão ter que mostrar como é ser um youtuber. Então, esse canal tem que ter vídeo todo dia. Tem que ter conteúdo diferenciado. Porque, além disso, mano, eu sou mais um youtuber. Vocês tem que me mostrar o que é vocês. Tem que honrar, honrar o nome. Honrar. Então, conteúdo, mano. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Conteúdo, deixar as coisas leves, gostosas, pro pessoal assistir. Logicamente, é um canal totalmente de entretenimento. E também, eu acho que vai ser um braço do caçador. É um braço que faltava. Porque o pessoal fala que eu vou lá na lenda, tiro, porrada e bomba, corre no outro dia. Não vai mais. Não vou mais. Nunca mais vou. E vai antes que eu não vou. Criatura. Nunca mais vou ter criatura. O que vocês vão fazer? No outro dia, vocês vão estar lá. Investigando. Investigando o que aconteceu. Entendeu? É isso. Eu quero voltar na sua cerveja mais antiga. A galera pede muito isso, né, Rê? É isso. Pra você voltar no outro dia. Lógico que você tem os outros afazeres. Só que o Elite veio pra isso. Isso. Vai ser todo dia. Mas e outras? Vocês vão depender mais de mim. Lógico, eu vou estar muito presente. No início. Onde eu puder estar, eu vou estar. Obviamente, mano, aqui é uma loucura. Você tá ligado de gravação? Então, vai ter momentos que eu não vou estar junto e eu preciso que vocês liderem. Lembrando, um cuidando do outro sempre, né? Sempre. Bruno, o que você espera do Caçador Jornal Elite? Eu espero que o Caçador Jornal Elite seja um divisor de água nas nossas vidas. E que seja também um projeto que dê muito certo. Projeto que a gente vai estar lá, trabalhando todo dia. Gravando, entregando conteúdo de qualidade pra todo mundo. E também suprindo as necessidades dos Caçadores de Lenda Oficial. Dani, o que você espera do Caçador Jornal Elite? Eu acho que vai ser uma realização de um sonho. Uma extensão do Caçador. De algo que o Renato vem trazendo desde sempre. Que é os conteúdos do Caçador. Que é só ele que faz, mano. Pode ter vários youtubers, mas ele é o líder, mano. Que comanda. Então, a gente vai conseguir trazer aqueles conteúdos antigos. Que, às vezes, o Renato não conseguia acompanhar muitas coisas. Então, o Elite vai trazer a essência do Caçador. E só a extensão. O Elite é a extensão do Caçador do Renato. E pode ter certeza que ele, por ser o líder do Caçador, ele vai estar presente. Imagina, a gente conseguir achar o túmulo e o Renato em cima. Então, e toda a equipe, lógico. Então, vai ser uma alegria fazer esse projeto. Ir atrás, procurar. Então, mano, vai ser top. Tô feliz. Boto, o que você espera do Caçador Jornal Elite? Ah, eu espero muito o Carro Brincadeira. É o seguinte, não. Eu espero que seja, em primeiro lugar, um sucesso, né? Quero que esse canal seja um sucesso. No seu nome, Renato Garcia. E também, assim, ó. Pra mim, foi um sonho vir pra cá. Realizei muito dos meus sonhos. Muito dos sonhos da minha família. E eu espero que venham novos participantes. Pra gente ajudar, né? Em primeiro lugar. E pra realizar sonho deles. Porque, às vezes, o pessoal que tá ali, às vezes, não é nem a riqueza, dinheiro. Às vezes, é só estar com nós. Como foi comigo. Eu sonhei muito em estar aqui do lado de vocês. E hoje, eu tô realizando um sonho e tô muito feliz, entendeu? Espero realizado em algumas pessoas. Tem que encaixar, né? Eu falei, vai ter novas pessoas que vocês vão ter que trazer. Essas pessoas não vão passar por mim. Certo. Então, não adianta me parar na rua. Ah, quer essa casa da Ordem da Elite? Tem que parar isso aqui, ó. Eles são os caras. Tem que ter, acho que, uns pilares. Porque, primeiramente, a comunicação que a gente tem em grupo, que é muito importante. Vocês podem ver a gente brincando, mas a gente se entende muito bem. Então, uma lenda. Procurar, a gente sabe respeitar o espaço do outro. Então, não adianta chegar e falar. Mano, tem que encaixar. Tem que ser natural de você. Vai ter uma seleção. Chega aí, ó. Vem aqui agora. Chega aí. Vou explicar agora como vai funcionar. Eu já fiz isso no meu canal. É o seguinte. Caneta. Vamos lá. Vou explicar pra vocês como vai funcionar. Vai ter um divisor aqui, ó. Certo? Escreve o divisor. Aqui existe... Vou até desenhar certinho aqui, ó. Aqui é minha casa Hunters. Ah, louco. Aqui é a piscina, ó. Aqui é minha casa Hunters. Ah, não. Porque essa lenda de elite vai morar nela. Como que vai ser? Vou ficar aqui. Não, galera. Essa casa, ela mantém uma casa normal. Quem mora aqui é eu, o Léo, o Renan, o Tiago, o Boquinha. Os moradores aqui da casa. O meu irmão. E essa casa se mantém normal aqui, certo? Beleza? Então é o seguinte. Essa casa é a nossa casa. E aí eu vou criar a segunda casa. Uma casa com piscina. Opa! Ah, piscina. Uma casa com... Árvore. Bastante... Ah, então é no mato. Lugar para treinamento, certo? Beleza. Essa casa aqui, ela vai morar o Boto, a Dani, o Bruno, por enquanto. Porque se eu tivesse que chamar toda a equipe já fechada, eu não ia fazer esse projeto nunca. Então, conforme o tempo for passando, mais um entra, mais outro entra, mais outro entra, mais outro entra. Beleza? Essa casa aqui, ela vai ser elite. Vocês vão fazer metade do dia de vocês, vocês vão ficar nessa casa. Na outra metade, vocês voltam para a minha casa, certo? Vocês vão ajudar nós aqui. Então, e vice-versa também. A gente pode ir para lá para ajudar vocês. Lógico, não vai ser todo dia, mas é um pá, pá, pá. O que vocês vão fazer nessa casa? Galera, eles vão fazer treinamento aqui, no caso, na mata. Vão fazer conteúdos, no caso, piscina. Trollagem. Mano, vai ser um canal de elite. Claro, não posso fugir muito, né? Mas é, vocês é caçador de lenda, entendeu? Às vezes você acha alguma coisa lá da lenda, faz para casa. É uma casa caçador de lenda, vai ter a temática caçador de lenda. Nessa casa vai ter uma regra. Geralmente vai ser uma casa com quatro quartos. A gente não tem a casa ainda, a gente está procurando ela. Quatro quartos. Um quarto vai chamar o quarto do líder. Apenas um quarto. Esse quarto, ele vai ser diferente de todos. Mais bonito. Mano, ele vai ter mais coisas. Ele vai ser um quarto zica. É como se fosse o meu quarto aqui nessa casa. Quarto do líder. Vai ser o quarto do líder. Só que vocês não vão querer ser líder só por causa do quarto. O líder, o líder, ele tem um salário maior. Opa! Sério. Já gostei. Ele pode escolher a arma que ele quiser dentro do caçador. Isso é muito bom. Geralmente eu que decido. Você nem arma usa. Você sendo líder, você a partir de agora... Pode ter uma... Para poder. Não, não é desmota. Pode ter que fazer o curso. Vai ter que fazer o curso. O líder, ele tem, mano, ele tem soberania sobre tudo. Ele manda. Mas regalia. Não, regalia total. Ele vai poder uma vez no mês escolher um carro seu para dar uma volta? Não, não é assim também. Ah, é? Mas assim, você sendo líder, você manda a dona e manda assim, ó... Também precisa... Escrachar. Escrachar. Vou ficar com o cinto da hora, pegou lá. Mas é o seguinte, a outra regra é que o líder, ele não é fixo. Todo mês ele muda. Então vamos supor que hoje você for o líder, mês que vem vai ter uma prova do líder. Qual vai, bebê? É tipo o Big Brother Garcia. Isso. A Dani ganha o líder. Mano, o que você fez para ela, ela vai descontar. Aí você tem que tirar essas coisinhas do seu quarto. Sua roupa de cama, essas coisas. Cate essas coisas e vai para o quarto normal que a Dani estava. Aí a Dani se muda e por 30 dias, que serão 30 dias, ela é líder e de liderança, tá bom? Então vai ter um quarto super mega fodástico e o líder, ele também vai ter uma estrela assim, uma estrelona assim. Vai falar de um xerife. É a estrela do xerife. É isso. Comprei o status do líder, geral. Então vai ser o líder. Então, mano, a meta de vocês é ser o líder. Ah, mas o Bruno foi líder um ano. Nossa, dá chance para a Dani. Não importa, se ele for líder um ano, ele mereceu, tá? E as provas do líder, elas serão tanto braçais, tanto mentais, certo? Então, mano, não adianta ele só porque ele é forte que ele vai passar de todas. Às vezes a prova do líder vai ser mental. Mental. Então, mas eles não passam. Os desafios. Exatamente. Se eu for líder, eu já estou prometendo para vocês uma festa bem legal. Então, se vocês votarem em mim, irmão, se eu for líder, almoço todos os dias. Vai ser esse campeão. O caçador diz que ele vai ter um carro. Mano, ele vai ter um carro que a gente vai escolher, que eu vou ter que investir nisso também, né? Mas o dinheiro ele ir embora. Vai ter um carro, tá com dúvida? Ah, tipo, eu fiquei pensando assim, um exemplo. O líder vai ter as regalias, vai ficar no quarto top. Os outros dois, é castigo ou não? Não, é um quarto normal. Não, é um quarto legal, né? Você monta. Só que assim, às vezes o seu quarto que é normal e o quarto dele que é normal, você pode inverter. Pode acontecer. O líder manda. Se ele tiver no quartão que é mais ou menos, vai pro quarto minúsculo, você manda. Porra, cara, eu gostei do líder. Se tiver assim, ó, o quarto normal, o quarto normal. Eu for líder, ele fala, Boto, esse mês, você vai pro quarto da dana, ele vai pro seu quarto. Ou, só que você vai ter um outro quarto, vai ter um menorzinho. Que vai ser tipo... Você pode mandar ele pro menorzinho, como castigo. Nossa, caralho, gente. Entendeu? Castigo, se ele faz alguma merda na lenda, ó, você vai pro quarto... Castigo, tipo... Igual o bebê dele, vai ser igual o bebê dele. Vai pro quarto castigo. Quarto castigo. Ele tem que ficar um mês, então... O quarto tava do lado. Vai ter muita coisa aí. Não, vai ser massa. Qual que é a meta agora? Precisamos achar a casa, que a gente já tá procurando. O carro. E o líder, a gente vai decidir. Eu tô... Eu tô analisando primeiro, porque o líder, eu acho que ele vai ser dado por mim. Ser dado? Vai ser dado. Lógico, vai ter provas, mas não vai ser o A no B. Ah, eu fiz a prova, tirei 90 pontos e ganhei. Não, vai ser dado por mim. Ah, eu acho que assim, pra quem tem várias carteiras, como eu não tenho a raiz... Não, vai... Isso não é problema, galera. Só todo mundo de barco na lenda. Aí, se precisar, eu sei. Sozinho. Bom, fora isso, mano, vocês continuem indo pra Porto Rico. O Bruno continua o meu cameraman normal. É, galera. A gente tem algumas horas pra ficar aqui, vocês... Depois vocês voltam pra nossa casa. Tipo o Július, tem dois empregos. A gente também, nessa casa, vai gravar conteúdos pros nossos canais. Pro canal, a Dani, pro canal dela. Sim, normal. Conforme se você que tá assistindo e você quer se voluntariar pro Criador de Lenda Elite, e você está na casa, qual que é a sua obrigação? Você tem que gravar um vídeo por dia nessa lenda e pro seu canal, se quiser, gravar 8, 10, à vontade. Entendeu? Tipo assim, não querer ser precoce. Mais ou menos, como é que vai funcionar pros outros entrarem? Com você também? Não, então, a gente primeiro vai se estruturar primeiro. Certo. Mas não tem em casa ainda. Então, não adianta chamar um monte de gente. É porque estão me ameaçando no Instagram já. Já. É o que ele traz, meu ó. Ó, vamos se fixar, vamos ter o carro. Vocês vão ver como a banda toca. Certo. Quando chegar a pessoa, se ela não se encaixar conforme a banda toca... Chegou a Bebel. Fala. Vou te dar uma ideia. Ah. Eu acho assim, se o Edith é muito bom, o patrão conseguir ir muito bem, ele pode financiar uma viagem internacional para a cidade... Nossa, vai viajar, né? Cidade do México, da Boneta. Se o AdSense ajudar, sim. Vai ter. Viaje no Brasil vai ter já. Pô, é uma meta. Já pensou você por uma meta? Mas, primeiramente, se fixam, se sintam em casa. Eu quero ver o canal do Elite acontecendo, ele não depende de mim. Eu vou estar junto, mas ele não depende de mim. Faz acontecer. Agora, quem vai iniciar os vídeos são vocês. As ideias de vídeo vão vir de vocês. E é isso, mano. Tá bom? Vai dar volta. A gente fez o curso do Mestre do YouTube, então a gente está bem tranquilo nessa questão. Exatamente. Mano, é isso. Se ficou alguma dúvida de vocês do Elite, mano, deixa aqui nos comentários. Eu respondo mesmo. Mas, manda uma dúvida legal. Não vai mandar. Ah, como vai ser a casa do Elite? Nós não temos a casa ainda. Essa semana, a casa já vem. Crê que já no próximo sábado a casa já está com a gente. E é isso, mano. Top. Tem uma coisa para falar? Mais nada. Só começar. É isso. Obrigada pela oportunidade. Olha, eu também quero agradecer. O bagulho de outro mundo é uma coisa muito bem pensada, sonhada. E acho que a gente vai mexer com a parte mais legal do Caçador de Leda. Tem investigação. Tem investigação. É uma parte mais legal. É o que eu falei. É um braço do Caçador. É o que faltava. Sim, é uma extensão. É sempre. Exatamente. É isso aí. Então é isso, galera. Se bem-vindos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Agora quem finaliza o vídeo e quem inicia é vocês. Só vai. Então, vamos deixar o vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. Até amanhã. Porque amanhã vai ter ninguém aqui. É, gente. Tchau.